Você sabe que ainda tem gente que pra economizar 10 reais perde um aparelho inteiro, né? Com certeza, com certeza. Pessoas às vezes preferem por alguma diferença pequena como essa que você falou comprar o produto em alguma loja que não tem tradição de mercado, que não tá muito tempo no mercado, abriu ontem, tá aí, faz um preço um pouco melhor, aí o cliente vai lá, acaba se influenciando por isso, compra, aí passa uns dias, uns meses, chega lá, cadê a loja? Fechou. De repente você tem garantia de um ano, mas a loja fecha em três meses, não adianta de nada. Quanto tempo tem no Brasil? Quase cinco anos no mercado, desde o início da telefonia celular, dando aquela pra bater, prestando serviço pra você, consumidor, com garantia, com segurança, com tranquilidade. E ó, com modernidade, trazendo produtos novos, inclusive a gente vai falar hoje do Talkabout, não é isso? Exatamente, como revenda autorizada que somos, estamos comercializando em rádio comunicação pessoal esse produto. E nada melhor do que a própria Cláudia, que usou esse produto, falar um pouquinho dele. Eu usei não, eu comprei, tenho, amo de paixão, ele funciona muito bem. Em qualquer shopping, você entra numa loja, enquanto o marido vai comprar em outra, depois vocês conseguem se achar. Dentro de um parque, é bárbaro. Exatamente. Vai pro Ibirapuera, a criança quer brincar no playground, o marido quer correr, depois vocês se encontram com facilidade. Ele funciona num raio de três quilômetros e funciona bem, gente. Sem contar que também é legal pra viajar, viu, Marcelo? Pra viajar em dois carros, um vai se comunicando com o outro, sem taxa mensal e sem taxa de habilitação. Condomínio, aqueles então que tem vários edifícios, você não consegue achar seu filho com o Talkabout, você encontra. E esportistas, né? Precisa nem tomar o preço. Tem partida, esportes, vem aqui, vem consultar. É mais barato do que ele deveria ser, eu te garanto. Com certeza, vem consultar o preço aqui. Agora, como a gente contratar o teléfono celular, nós temos aparelhos? Temos. Temos serviços? Temos. Serviços? Que serviço? Mudar aparelho, trocar aparelho, trocar número. Todo o serviço que a teléfono celular precisa, nós estamos aqui pra oferecer. Acessórios? Toda a linha. Digitais, analógicos, tudo o que você precisa. Agora, recebeu tua carta convite pra vir habilitar seu celular? O endereço certo tá aqui. Por quê? Porque nós vamos fazer esse serviço pra você online. Que aparelhos nós temos? Vai pra cá. Todos do mercado. O Startup Top de Linha, o 7760, por apenas 3 parcelas de 470 reais. O Samsung, um aparelho que está fazendo muito sucesso, por apenas 3 parcelas de 198 reais. Agora, senta no sofá pra não cair, tá? O Qualcomm Top de Linha, tecnologia CDMA, um aparelho que inclusive é detentor da marca CDMA, por apenas 3 parcelinhas de 262 reais. Gente, e você que recebeu a carta da TELESP pra mudar do analógico para o digital, consulte a downtown, que nós também fazemos isso pra você, na Rua Oscar Freire, 1563, 853-9800, telefone na Lapa, 364-13833, Itaim, 820-0599, Tatuapé, 6941-0200, Quacaembu, 3662-0102, em Moema, 575-6517, Credibilidade Downtown, 6 lojas, para te dar todo conforto. Qual é o que você quer? E aí